Fala galera! Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para o canal de como a gente está hackeando o Droid League Soccer 17 Pois é galera, esse novo método né, para ter de infinito aí, para estar contra jogadores Desenvolvendo seus jogadores e atualizando seus estádios É um novo método bem fácil de fazer aí galera Eu postei um vídeo anterior aí de como está hackeando o Droid League, mas muito diferente Esse aqui, e o outro que eu postei antigamente atrás aí, está hackeando com o Lookpad E o Lookpad não está funcionando mais, então eu vou estar trazendo esse aqui galera Você só precisa estar abaixando o arquivo que eu vou deixar no link da descrição aí E ter um registrador de arquivo aqui para estar extraindo o arquivo né, e do jogo Você entra no seu registrador de arquivo Você vai no seu, na sua memória celular, vai em download, beleza? E você vai estar abaixando esse arquivozinho aqui ó Você clica no arquivo, vai aqui em mais Extrair para Deixa marcado aqui Vai estar criando essa paginazinha aqui galera Aí você clica nela, clica nela de novo Segura nela Corta ela aqui Aí então galera, você volta Você vai lá Em data Beleza? Não, em data não, em Android Desculpa Depois em data Você vai estar vindo aqui no jogo Nessa segunda página aqui E colar galera Aí você vai aqui ó Aplicar tudo E subscrever Depois que você vai subscrever aqui Depois que você fez esse processo aqui Eu não vou estar Descrevendo aqui galera Porque eu já fiz esse processo já Todinho já Já estou com meu dinheiro infinito lá Se eu fazer aqui Eu vou estar reiniciando tudo o começo de novo Aí depois que você fez isso galera Você volta Vai no jogo Você pode ir no jogo E olha lá galera Um monte de dinheiro mesmo A gente tem dinheiro para dar e vender galera E aqui você pode comprar qualquer jogador Pode comprar Um bocado mesmo E aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Que vai vir mais vídeos aí galera E fui